Fala galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como gravar a tela do seu iPhone, beleza? Galera, antes de começar o tutorial aqui, eu queria dizer que esse aplicativo, ele é apenas para o sistema iOS, beleza? No caso não é um aplicativo, mas como a gente vai fazer aqui, ele é apenas para o sistema iOS, beleza? Aqui eu estou gravando no meu iPhone mesmo, tranquilo? Já está com a última versão, que é a 9.2.1 Foi lançada, se eu não me engano, semana passada, enfim, já está com ela e é isso galera, esse aplicativo é muito bom, beleza? Ele grava tudo, tudo da tela do seu telefone e o seu telefone, beleza? E o seu telefone não trava galera, tranquilo? Aqui ó, está suave, rodando, liso, beleza? Não tem problema nenhum Não precisa de computador, tá bom? Nem jailbreak, nem nada, só precisa mesmo do seu iPhone e de internet, é claro Vamos começar então, clicar aqui em Safari, beleza? Aqui no Safari a gente vai digitar iOS.em.us barra app, opa, barra app, barra index.html, show? A gente vai clicar em ir e vai abrir esse sitezinho aqui para você, beleza? Galera, é bom que você deixe esse site na tela de início, tranquilo? Que você evita de perder o nome do site também e não tem problemas futuros para lembrar Com certeza você não vai lembrar daquilo tudo, então eu já deixo aqui na tela de início E ele já abre direto, é bem mais simplesinho aí, beleza? E assim eu não perco o site e esse site é muito bom porque além de ter esse aplicativo Ele tem emuladores, tem o Flapbird, que foi o aplicativo que saiu do ar, né? Da App Store, que o rapaz tirou, é o dono do aplicativo E dá para a gente baixar ele aqui, beleza? Então, a gente clicou aí no site, botou ele como tela de início E vem aqui na setinha para baixo, beleza? Clicando na setinha para baixo aqui do lado da casinha Espera aí Opa Pronto Clicando aqui na setinha para baixo do lado da casinha A gente vai descer e vai vir aqui, All Apps and Emus Que são os emuladores e o aplicativo que o site tem, ó Tem o Flapbird, como eu disse, tem Game Boy e tal, etc Tá bom, vamos focar aqui no Airshow, beleza? Clicamos aí no Airshow, clicamos em Install Clicamos em Install de novo, beleza? Vai aparecer de novo para instalar, só que eu vou dar Cancelar Porque senão vai parar o nosso vídeo aqui, beleza? Então, voltei aqui para o menu Ele vai aparecer instalando aqui no seu menuzinho, beleza? Na tela de início Depois que instalar, você não vai conseguir entrar nele, beleza? Então, eu aconselho vocês que venham em Ajustes Porque o iPhone não vai confiar nele Você vai vir em Geral, beleza? Vai descendo Gerenciamento de dispositivo Vai clicar aí no nome que estiver, beleza? Aqui eu já confio em outros, ó Como Game Boy Opa, fui aqui para a tela de gravação, peraí Aqui, ó Confiei no Game Boy No Remote Files E confiei também no Airshow, beleza? Vai estar escrito aí o nome Aqui é Jixi Xiu Xan Sei lá É... Não sei, pode estar diferente Ou pode estar igual aí, eu não sei E você vai aplicar em Confiar em Aplicativo, beleza? Ou Confiar e o nome do aplicativo vai aparecer ali do lado Ali no caso é Jixi Unian Então, deve ser Confiar e Jixi Unian É... Depois que você confiar no aplicativo Você vai poder entrar nele, beleza? Mas assim que você entrar nesse Airshow Vai pedir para você baixar esse Show TV Que parece que são dois aplicativos que funcionam em conjunto, certo? Só que esse Show TV, ele é totalmente gratuito na App Store Então não tem o porquê de não baixar, beleza? Então, você vai baixar aí tranquilo o Show TV também Depois que você baixar os dois Espera, entrei no Twitch aqui Depois que você baixar os dois Você vai voltar no Airshow, beleza? Você vai fazer um login Ou com o Twitter Ou Google Ou Facebook No meu está logado com o Twitter mesmo, beleza? Depois que você fazer o login Vai aparecer uma tela em branco Escrito o seguinte Broadcast E Recorder Você vai clicar em Recorder, beleza? Na primeira barrinha vai ser o nome do vídeo que você vai querer pôr, beleza? Quando começar a gravar É... Se você quer gravar ele em pé ou deitado, beleza? E vai ter a resolução Aqui eu estou gravando em 640, beleza? Mas esse aplicativo é bom porque ele grava até 1080p, galera Então é muito bom mesmo E não trava, beleza? Depois que você escolheu o formato Você vai clicar em Next, beleza? Vai aparecer o seguinte Um iPhone lá atrás Um Macbook E entre outras coisas Nessa hora você vai Deslizar o seu dedo para cima, beleza? Aqui onde está iPhone alto-falante Você vai clicar em Airshow, beleza? Clicando em... Não, minto Aqui vai ser Airplay Aqui onde está o iPhone alto-falante Vai ser o Airplay, beleza? Depois que você clicar em Airplay Vai aparecer imediatamente na tela em branco Em cima vai estar iPhone Que vai ter um risco verde selecionado E embaixo vai estar Airshow Airplay iPhone Se eu não me engano é isso que vai estar escrito Eu não posso demonstrar aqui para vocês Porque senão vai parar de gravar, beleza? Clicando em Airplay iPhone Ele vai pedir para você emparelhar Depois que você clicar em emparelhar É só você descer a abazinha E vai começar a gravar a tela do seu telefone, beleza? Como está gravando aqui, ó Ela vai aparecer aqui Gravando em um, dois Assim sucessivamente, beleza? Bom, galera É isso Esse aplicativo é muito bom Não precisa de nada para baixar Apenas desse pequeno tutorial que eu disse para vocês E dá para gravar absolutamente tudo, beleza? Aqui como esse joguinho aqui Que é o Impossible Journey Nossa, meu inglês é uma merda, né? Com o som Beleza? Tirar o som aqui Você vai ver que não trava, beleza? Jogando, lisa o jogo Nossa, a internet Viu que não trava Começou a internet de sacanagem Bom, vou dar restart aqui Para você ter certeza que não trava o jogo, beleza? Olha Rodando tranquilamente Beleza? Então, é isso, galera Espero que vocês tenham gostado, beleza? É... Eu gostei aí se você gostou E em breve eu posso estar trazendo para vocês aqui Emuladores Entre outras coisas Só você falar aí nos comentários Se você gostou do vídeo E se você quiser que eu traga o emulador de GBA Por exemplo, que eu tenho aqui Não está querendo gravar o GBA Bom, o GBA não quer abrir Mas eu trago para vocês Como instalar o GBA Como instalar entre outros aplicativos, beleza? É isso, galera Espero que todos tenham gostado E valeu!